Música Também quanto pra arbitragem aqui do jogo, então parabéns né Olha o que eu conheço, pode pintar, palma o goleiro, mas deram uma falta primeiro, porque foi empurrado por trás Falta Cartão amarelo aqui Do Vini né, o Vini que acabou chegando atrasado Jornada esportiva aí Nosso abraço a cidade de Mariópolis, Rufino vai pra cobrança, bateu, explodiu em cima do goleirão E Delano tentou, cortou de qualquer maneira por ali a defensiva do Mariópolis Dois gols, Fabiano que é um grande jogador, e um abraço também pro Fagner Santos, mais conhecido como Tico, né, na cidade Tico, aquele abraço e obrigado aí pela audiência Muito obrigado Explorar o máximo desse quarteto que tá funcionando Olha o Clayson, palma, conclua Termine Do Sudoeste do Estado Isso, mudou Entrou o Emerson agora, o goleiro reserva Aí o Emerson, verdade, desculpe E já tenta, experimentou, bateu cruzado, explode em cima da marcação, tira o perigo dali O domínio por ali do Felipe Sá, tentativa do lançamento à frente pro Clayson Perdeu pro Ferreirinha, pode tentar o tiro Abertura na esquerda pro Sá, busca a melhor opção, tentou o calcanhar, perdeu O Felipe Sá, cortou Boa bola pro Clayson, pode ser agora, perdeu na dividida E agora o Rufino só protege e fica com Mais uma vez, jogada brilhante aí do craque Rufino Que faz a jogada, procura e acha o Lalinha ali pra fazer um grande gol Agora, Fazenda tem 5, Mariópolis não tem nada, Charles 5 a 0, saiu o Rufino, entrou o Borges E aquela coisa, né, TV Repórter A notícia Arremesso então pra equipe do Fazenda, não, pra equipe do Mariópolis Que vem lutando, perde por 5 a 0, colocou o goleiro Linha Chega cortando o Felipe Sá, tira o perigo dali Vini vai fazer a movimentação pelo setor direito Fez a cobrança entregando pro Ferreirinha Troca de passes ali com o Léo, goleiro Emerson De novo Ferreirinha, abertura na esquerda Pro Sassá, de novo Ferreirinha, busca o espaço Não encontra, abre na esquerda, boa movimentação do Léo Entregando pro goleiro Emerson, pode tentar o chute Fintou bonito, vai tentar o chute, chutou Mandou pra longe É uma grande chance, o Matheus tentou fazer o gol daqui, né O goleiro tava fora lá, mas não foi feliz aí no arremate Tá aí, Fazenda Rio Grande tem 5 Mariópolis não tem nada, Charles Krieg Uma grande estreia realmente da equipe jogando em casa Uma noite muito feliz aí dos jogadores fazendense TV Repórter A notícia da sua cidade Vida Nova Consórcios e Créditos Invista no seu futuro E vem a equipe do Mariópolis A tentativa do chute Palma, Robertinho Tira o perigo da Lina O chute do Ferreirinha Vai pra pressão, vai pro tudo ou nada A equipe do Mariópolis Colocou o goleiro Linha Vai pro tudo ou nada Fazenda vence por 5 a 0 Vai se defendendo bem Emerson, abertura na direita pro Léo Devolveu pro Emerson Abriu na esquerda Agora é o Vini que vem com ela Busca a melhor opção Não encontra É Ferreirinha um pouco mais atrás Pra tentar o chute Devolveu pra ele Deixou escapar a bola Foi o desvio Golaço Gol Do Mariópolis Léo Um golaço de letra Na tentativa do chute Houve um desvio A bola ficou pererecando no ar Ele deu um calcanhar bonito Surpreendendo o goleirão Robertinho Descontando pra equipe do Mariópolis Agora no placar aqui no Gurizão Cinco para a equipe do Fazenda Um pro Mariópolis O detalhe do gol é todo seu Osmar Correia É Charles A equipe do Mariópolis Continua insistindo aí Na busca do gol E um mole aí Que deu a marcação aqui Do Fazenda Futsal E o time conseguiu Abriu pra cara Agora Cinco para o Fazenda Rio Grande Um para a equipe Do Mariópolis aí Representando o Sudoeste Charles É Pedro Pedro Sinatra Água mole em pedra dura Tanto bate Até que fura o cartão Mara pro Galinho Pressionou Pressionou Fez o gol A equipe do Mariópolis Merecidamente O Mariópolis acabou colocando aí O goleirão O Emerson Pra fazer uma espécie De goleiro linha O Fazenda Futsal Recuou Tirou o Matheus Rufino Colocou o Borges E como você falou Muito bem Água mole em pedra dura Tanto bate Até que fura certo E o Fazenda Futsal Precisa voltar pro jogo O Fazenda Futsal Começou muito bem O segundo tempo Não pode suportar Essa pressão Por muito tempo Tem que voltar a jogar E deixar o time do Mariópolis Quietinho como tava antes Eu acho que daqui a pouco Voltam alguns jogadores Do time considerado titular E aí a gente deve ter Uma coisa um pouco Uma atuação Talvez um pouquinho Melhor em termos até De contra-ataque Mariópolis não se entrega O Mariópolis luta Vence por 5 a 1 A equipe do Fazenda Você acompanha tudo aqui na TV O repórter Falta exatos 11 minutos Para o término Opa Da segunda etapa 5 a 1 Para a equipe do Fazenda Lembrando são dois grupos de 10 O Osmar vai me complementar A informação Então cada equipe joga 9 vezes Turno e retorno Então cada equipe joga 18 vezes E ao término dessa primeira fase Dos 10 Classificam 8 Para um mata-mata É isso Osmar Correia Ou estou falando besteira Hora do mata-mata E na reta final Da série prata Do campeonato paranaense Tem vaga para quase todo mundo Mesmo a equipe do Mariópolis Hoje não conseguindo a vitória Tem totais condições De se recuperar Vai ter muito jogo Para poder fazer isso E fazer a sua equipe evoluir Emerson veio com ela Experimentou Explodiu em cima do galinho Tenta evitar a saída Não consegue Arremesso para a equipe Do Mariópolis Perde por 5 a 1 Mas não se entrega Abraço para você Que nos acompanha Mariópolis Torcemos pelo Fazenda Mas sem desmerecer ninguém 5 para o Fazenda 1 para o Mariópolis Faltando 10 minutos e 18 O Mariópolis não se entrega O goleirão Emerson Entrega para o Ferreirinha Que abre na esquerda Domina por ali O Vini Devolveu para o Ferreirinha Com o Vini Entregou aqui Para o Todd Vem com ela Fez a abertura para o Ferreirinha Busca a melhor opção A melhor opção O goleiro Emerson Que devolve para o Ferreirinha A bola escapa dele Ele pega de volta Entregando para o Léo De novo para o Ferreirinha O Fazenda se fecha O tempo vai passando Faltam 9 minutos e 42 De novo para o Vini Abertura Entregando aqui Depois aí no término do jogo Para os melhores jogadores Em campo Charles Entendi Mas vai sortear Ou vai dar para o melhor Em campo Entre nós Vamos fazer uma votação Dos melhores aqui E a gente vai dar para eles Ah tá não Vai sortear Mas já foi o melhor Ainda tem que ganhar o sorteio Mas eu já entendi E depois daqui a pouco A gente escolhe então Os melhores em quadra Provavelmente Olha aí Quase Ainda tem bastante jogo pela frente E você vai acompanhando aqui Na TV Repórter A notícia de sua cidade Lojas Diba Center Aqui é sempre mais barato O Mariópolis luta O Mariópolis não se entrega Emerson tem a expectativa Do chute Protegeu Perdeu o ângulo Perdeu totalmente o ângulo Acabou conseguindo ficar Com a reposição Pelo setor direito Quem vai por ali Para a movimentação É o Vini Entregando mais atrás De novo para o Emerson Protegeu da marcação Do Rufino Entregou para o Ferreirinha Entregou para o Vini A tentativa para o Tota Mas o Mariópolis não se entrega Linho Chega travando o chute Do Leo Cedendo a reposição Para a equipe do Sudoeste Do Estado A movimentação já feita A Ferreirinha domina Entrega para o goleirão Emerson Goleiro Linho Entregando então para o Vini Ele faz a devolução Para o Emerson Entregou para o Clemson Protegeu Girou É só abrir o espaço Para o chute Bateu Espalma Henrique Era o Emerson na verdade Agora a bola bateu Na mão do Rufino E a falta Olha aí a tentativa O Emerson acabou Não evitando a saída Evitou sim E já entregou para o Todd Vem aqui para o Mariópolis Perde por 5 a 1 Tem pressa Luta ainda Entregou mais atrás Para o Ferreirinha Tem opção um pouco mais Pelo centro Com o Leo Devolveu para o Ferreirinha Abriu na direita Com o Emerson Goleiro Linha vai para cima O Mariópolis não tem nada a perder Vence por 5 a 1 Equipe do Fazenda Falta uns 5 minutos e 44 Experimentou Espalma Robertinho Tira o perigo dali Lalinho tenta armar o contra-ataque Tenta evitar a saída Até conseguiu Mas perdeu na sequência Para a Ferreirinha Tem espaço para o chute Abriu na esquerda Boa bola Tentativa Robertinho de novo Na finalização do Todd Grande defesa do Robertinho Que está jogando demais também Né Osmar Está se candidatando aí Ao prêmio de melhor Em quadro Robertinho Viu Toda vez que foi Precisou Ele estava ali Compreendo a sua Jogo está aberto A entrada do Goleiro Linha Funcionou E a equipe daqui a pouco Comenta Pedro Sinatra Faltam 4 e 22 Tentou o chute Corta a defesa Lalinho retomou Tentou sair jogando Perdeu Retomou o Emerson Entregou um pouco mais atrás Agora para o Todd Abertura para o Ferreirinha Tem espaço para o chute Preferiu devolver para o Emerson Que preferiu devolver para o Ferreirinha Que preferiu devolver para o Emerson Essa é a preferência dos dois Por enquanto Vão protegendo por ali De novo para a Ferreirinha Tem espaço para o chute Pode experimentar Gol Do Mariópolis Ferreirinha de novo Faltando 3 Exatamente Um a mais em campo Fazenda recuou E aquela sequência Que eu falava De defesa do Robertinho Uma hora Não vai valer Como está acontecendo aí Terceiro gol do Mariópolis Que vem com tudo para cima Procurando tudo nada Ou empata Ou toma uma goleada Do Mariópolis Agora Pedro Sinatra Nós avisamos Que não tinha nada decidido ainda Falta de aviso Não foi Pois é O time do Fazenda Futsal Não pode aceitar Esse tipo de jogo Futsal tem que sair É difícil jogar Contra o goleiro linha Mas tem que aproveitar As oportunidades Duas ou três vezes Que o time do Fazenda Acabou roubando a bola Não concluiu Não finalizou Isso que eu falei Charles Esse tipo de situação O time do Fazenda Tem que ser oportunista Tem que fazer o gol É a quarta oportunidade Olha o Ferreirinha Explode em cima da marcação Me perdoe Pedro Reia Seja sincero Ô Charles Pois não Você esqueceu De pedir para a nossa equipe Técnica votar aí Já vamos Já vamos ver com eles aqui Mas o Pedro fez sinal aqui Que concorda com a escolha Acho que a gente pode Considerar bem entregue Arremesso então Para a equipe Atenção Emerson vem com ela Faltando 50 segundos Para Ferreirinha O Fazenda se segura Vence por 5 a 3 Domina o Léo Abertura para o Emerson Experimental E ela foi morrer Maria Pensando na Marina Mariana A gente sempre pensando Na Morena E faz bobo Fala bobagem Ferreirinha vem com ela Faltam 24 segundos Experimentou Segura e vem Está saída por ali Pelo setor direito A equipe do Mariópolis Voltou para o Ferreirinha Abriu para o chute Bateu Espalma Robertinho No rebote Perdeu Uéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé A CIDADE NO BRASIL